Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ouvirá dos olhos seus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer O seu perdeiro azul Entre o mar e o entardecer Alga marinha, alga na maresinha Buscar ali um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate, fica a pé, a sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando o manzinho, cedinho, cedinho, cedinho Corre e vai dizendo, meu vizinho Vou dizer assim que o amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o manzinho Corre e vai dizendo, meu vizinho Vou dizer assim que o amor Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ouvirá dos olhos seus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer Do seu perdeiro azul Entre o mar e o entardecer Alga marinha, alga na maresinha Buscar ali um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate, fica a pé, a sangue de rei Até o sol nascer amarelinho Queimando o manzinho, cedinho, cedinho, cedinho Corre e vai dizendo, meu vizinho Vou dizer assim que o amor é azulzinho Até o sol nascer amarelinho Queimando o manzinho, cedinho Corre e vai dizendo, meu vizinho Vou dizer assim que o amor é azulzinho Corre e vai dizendo, meu vizinho Vou dizer assim que o amor é azulzinho Corre e vai dizer assim que o amor é azulzinho Queimando o amor é azulzinho É o sol nascer amarelinho Queimando mansinho cedinho, cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Vou dizer assim que o amor é azulzinho É o sol nascer amarelinho Queimando mansinho cedinho, cedinho, cedinho Corre e vai dizer pro meu benzinho Vou dizer assim que o amor é azulzinho